Nesse vídeo vou falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro assunto, qual o valor real de quantidade de agências no país? Por que temos que trazer informações desencontradas para o nosso público? Passarmos por mentiroso em determinado assunto, sendo que é fácil a equipe de um site de informações e de notícias ligar para o INSS e buscar informações de forma correta. E o segundo assunto que vou abordar aqui com vocês é TRF3 suspende reabertura de agências do INSS nesta segunda-feira no estado de São Paulo. Certo? Sei que outras informações sobre esse assunto vão surgir aí hoje, 14 de setembro de 2020 e qualquer novidade estou trazendo para vocês aqui de forma íntegra e verdadeira. Tá bom? Então pessoal, no primeiro assunto, olha só quantas informações desencontradas onde nós aqui do canal, de canais aqui no YouTube, passamos por mentirosos ou temos aí comentários de pessoas que nos dizem que a gente está errando e de fato assumimos, eu assumo aqui que eu erro mesmo, certo? Mas não porque eu quero, mas pelas más informações que a gente obtém através desses sites e passa para você, público, para você, nossos seguidores de todos os dias. Então desde já aqui, peço perdão a vocês por informações desencontradas, culpa dos próprios sites. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque essa semana eu fiz um vídeo sobre a reabertura do INSS em todo o país. Valor? Quantidade de agências que estariam aí prontas para reabrirem, certo? E diante aí de um comentário de uma inscrita minha, por sinal, muito assíduo aqui, me acompanha sempre, me dá aí uma ajuda maravilhosa. Muito obrigada aí, né? A minha querida que está aqui sempre comigo, a Simone Desotil. Um grande abraço para ela. Ela é do estado do Paraná. Um grande abraço a todos vocês aí do estado do Paraná. E a minha querida Simone Desotil. Que Deus te proteja sempre e vamos continuar o assunto. Olha só a divergência entre essas quantidades. A informação que eu trouxe aqui no meu canal, falando de um determinado valor, onde fui aí perguntada pela minha amiga Simone, onde eu encontrei este conteúdo, foi no site g1.com.br, que trouxe a matéria de 1.525 agências e 650 agências reabririam. No site r7.com.br, traz o valor de 1.600 agências e 600 agências reabririam. Já no próprio site do g1.com.br, trouxe aí a segunda matéria. 1.500 agências tem em todo o país e 500 agências reabririam. Já no site extra.com.br, 1.550 agências e 500 agências reabririam em todo o país. Como vocês estão vendo, uma tem, uma disse que tem 1.525, no mesmo site já fala de 1.500, no site extra 1.550, certo? E no site r7.com.br, 1.600 agências e eu busquei no próprio site do INSS, no próprio site do governo, que trouxe aí o valor de 1.110. E segundo o INSS, 600 agências reabririam hoje a partir do dia 14 de setembro de 2020. Então, como trazemos informações, de fato, verdadeiras, se há aí essas divergências de quantidade de agências em todo o país? Desde já, peço perdão a vocês, peço desculpa por erro que é trazido aí pelos próprios sites e a gente transmite a vocês, tá bom? Então, vamos a outra notícia que é muito importante também para o estado de São Paulo e com certeza, a partir de hoje, muitas informações irão surgir sobre este assunto. Bom, antes de começar esse assunto, aqui em Salvador, está aí aberta 5 agências apenas, porém, para a perícia médica está suspensa, sem data prevista, por falta aí de ajuste com as exigências aí do sindicato dos médicos peritos aí do INSS. Então, para a perícia médica, nesse momento, está suspenso, tá bom? Segundo o diretor aqui do INSS local, poderá ter aí perícia médica a partir de novembro ou dezembro, mas não é uma data fechada, é uma previsão. Pode haver mudança nesses próximos dias, mas nesse momento não tem uma data prevista para ter aí perícia médica nas agências do INSS em todo o país, tá bom? Vamos lá. Bom, o TRF3 suspende reabertura de agência do INSS nesta segunda-feira no estado de São Paulo. Depois de meses fechado, por causa da pandemia, agências seriam reabertas em todo o país. O desembargador acatou a ação de um sindicato pela manutenção do trabalho remoto. Bom, o desembargador, o senhor Peixoto Júnior, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, suspendeu a reabertura das agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e trabalho presencial nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2020, no estado de São Paulo. O INSS vai recorrer desta decisão. Em nota, o INSS informou que agências seguirão fechadas após a decisão judicial, o que os segurados que tinham agendado atendimento devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Na decisão, o desembargador avaliou que retomada só deve se dar após novas vistorias e a apresentação de um plano seguro das autoridades de saúde, além de testagem do Covid para todos os servidores do INSS do estado de São Paulo. Então, essa aí, de fato, é a situação que está aí no estado de São Paulo, suspensa a reabertura das agências em todo o estado hoje, né? Mas aqui no estado da Bahia, cinco agências estarão funcionando de forma parcial porque a área da perícia médica não estará atendendo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe todos vocês.